Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kinons E hoje eu vou dar pra vocês a minha opinião sincera sobre o novo Guardador Mais Poderoso, o Roda da Fortuna e até mesmo da Luzerna Hoje é dia de dar opinião Então se você quer saber dessa opinião, eu sugiro que você se inscreva nesse canal e ative a notificação Porque eu tô sempre dando minha opinião aqui, entendeu? Esse canal é basicamente minha opinião Vocês acreditam no negócio desse? Meu canal é minha opinião Mas se vocês discordam, na minha opinião, não é comigo que vocês têm que reclamar E sim com a Lilith, se vocês não gostam, porque eu já vou falar pra vocês que eu gostei basicamente Do novo Governador Mais Poderoso e da Roda da Fortuna e também da Luzerna, que eu vou falar um pouquinho Mas uma novidade aí pra vocês, se vocês ainda não estão sabendo, vivendo debaixo de uma caverna aí, debaixo de uma pedrinha Temos agora um modo brasileiro de poder reclamar, porque a gente sabe reclamar muito bem Lá na página do Facebook do Rise of Kingdoms Brasil, né? Aqui que tá sempre o link na descrição, mas eu vou falar de novo que tá aqui na descrição o link da página Tem um post lá pra gente dar sua opinião lá E aí uma coisa que eu vou ter que falar pra vocês, que eu vou ter que ensinar vocês a como reclamar Porque eu já falei mil vezes aqui e eu tô vendo vocês fazendo errado lá, entendeu? Porque como é que os desenvolvedores escolhem as coisas que vão entrar no jogo ou não? É pela opinião da comunidade, por incrível que pareça Às vezes parece que não, mas é Então, não basta você ir lá e comentar o que você quer Você tem que ouvir os outros, é um jogo coletivo Então você tem que ler a opinião das outras pessoas e curtir se você gosta da opinião das outras pessoas Porque é assim que os desenvolvedores sabem o que a comunidade quer que seja implementado no jogo E não um jogador ou outro tem aquela opinião Então, leiam os comentários dos outros jogadores e votem, tá bom? Que isso vai ser levado pros desenvolvedores Mas só é levado pros desenvolvedores o que tem muito voto Porque se ele olha lá o comentário e fala Boa ideia, mas ninguém votou, quer dizer que ninguém gostou Então a gente não vai colocar Então votem, por favor Obrigada Voltando aqui pra minha opinião sincera sobre Governador Mais Poderoso e Nova Roda da Fortuna E o porquê que eu gostei Basicamente por quê? Porque nivela bastante o jogo A drama vai estar muito difícil de participar de Governador Mais Poderoso agora Gente, eu vou falar pra vocês 80... não, 80 é muito pouco 90% dos jogadores que eu ouço fazendo esse vídeo de comentário Não ganhavam de Governador Mais Poderoso antes, entendeu? E obviamente, agora tá mais difícil Porque todo mundo quer participar de todo Governador Mais Poderoso Porque todo Governador Mais Poderoso tem comandantes excelentes pra você participar Ah, eu não quero Tomires, mas quem não quer o Nabucodonosor? Quem não quer a Martemísia? Quem não quer a Jaduiga, né? Que jogaram ela aqui já logo de cara Quem não quer? Então, obviamente, tá mais difícil Se você não tem um reino organizado Mas, por exemplo, no meu reino Alguns governadores Mais Poderosos são definidos Por exemplo, esse daqui É por quem lutou no KBK Acredito que agora todos vão ser Por causa dessa questão E no top 15 tem dois BRs, né? Tipo, o BR super gastador é BR Free to Play Low Spender aí Que lutou no KBK e simplesmente falou Ah, eu quero participar do próximo Beleza Definiram o Sankins e ele vai pegar o comandante que ele quiser Então, assim, em reinos organizados Eu acho que isso não é um grande problema Mas, ai, não consegui pegar o comandante Nunca mais eu consegui pegar ele Mentira É só você participar de um KBK Pra quem não lembra aí Pra quem tá debaixo de uma caverna também Talvez você esteja Existe um negócio agora chamado Taberna Lendária Entrou no KBK, você tá nela Você tem acesso a todos os comandantes aí Da terceira geração em diante Pra poder pegar nela A cada dez vezes que você abre chave lá Você é garantido pelo menos uma escultura do comandante E abriu cem chaves Você pode escolher um comandante aí Pra pegar dez esculturas dele E desbloquear caso você não tenha Então, assim É só você entrar num KBK aí Da Era da Conquista Que você escolhe o comandante que você quer desbloquear Ai, drama Mas as chaves são muito caras Você ganha uma de graça todo dia Dura cinquenta dias o bagulho E são cinquenta chaves É a metade do comandante Ai, tem que comprar as outras Não Tem evento pra cacete que dá essas chaves, tá bom? Se entrou no KBK, você já ganha quatro Você saiu do KBK, você já ganha umas quinze pro próximo Aí, os eventos aí que estão acontecendo Por exemplo, esse caminho da guerra Pra gente que tá no Reino Normal parece assim Pra quem tá no KBK, ele parece assim Ou seja, são quatro dias onde você ganha uma, duas, três, quatro chaves dessa por dia Treinando T2, se você quiser Entendeu? Então, pelo menos um comandante de governador mais poderoso Você garante desbloquear por KBK Algo que você não tinha nos KBKs anteriores Então, assim Estamos caminhando pra frente E a Lilith disse que vai dar ainda mais oportunidades Da gente desbloquear esses comandantes Não são essas Obviamente que nem tudo são flores Hoje em dia, com essa nova versão Principalmente da Roda da Fortuna A gente precisa gastar mais esculturas universais Pra poder maximizar um comandante Se você era do tipo que girava várias Rodas da Fortuna Por quê? O Xanyu, por exemplo, tá nessa daqui Então, se eu desbloquear ele nessa daqui Pra eu poder girar a Roda da Fortuna dele de novo Vai levar uns dois, três meses Pra ele aparecer de novo E eu conseguir mais esculturas dele na Roda da Fortuna Então, se eu quiser maximizar ele Não basta esperar só três roletas Eu vou ter que esperar aí Várias e várias, várias roletas Só girando a roleta Então, ninguém vai mais maximizar o comandante Apenas com Roda da Fortuna Apesar de que ninguém antes maximizava Porque é impossível maximizar um comandante Apenas com Roda da Fortuna Você sempre tinha que colocar um pouco de escultura universal Agora você tem que colocar quase tudo Do comandante em escultura universal Por outro lado Por exemplo Nessa Roda da Fortuna Eu tenho dois comandantes que eu não tenho Eu tenho o Xanyu E eu tenho o Ciro Grande Então, por exemplo Eu posso começar girando o Xanyu Então, sei lá Dei azar aqui Deixa eu ver quantas esculturas eu vou conseguir dele Mais quatro aqui Nada, minha sorte Aqui, ó Vocês estão mandando... É só porque eu estou falando bem Do Vendo Vocês estão mandando energia negativa Faz isso não, catinha Tá bom? Agora vai vir coisa boa, né? Foi falta de falar estoco É isso Se eu não falo estoco Não, agora não deu certo Tem que falar estoco Não, agora Foi bem pertinho, né? Eita, nós Não, agora eu vou falar mal Eu vou falar Odiei Olha só Coisa horrível Não sei o que Vamos ver se no... E por exemplo Se eu quisesse Nesse momento Na próxima vez que eu girar 5 Vem sim esculturas do comandante que eu escolhi Eu posso simplesmente vir aqui Trocar E no próximo giro Eu colocar o Ciro Então eu pego sim esculturas do Ciro Ou eu posso continuar aqui girando E pegar o Xanyu Ou não sei Ou vou esperar os próximos 2 dias Ver o que eu consigo Se no próximo eu conseguir aí Um Xanyu de 8 E dois Xanyu de 1 Não tem porque eu girar Mais algumas vezes Nas graças Então eu posso pegar Sim Eu já garantei 5 do Ciro Entenderam? A lógica Já garantei 5 do Ciro ali E desbloquei os dois comandantes Com valor reduzido Porque eu consigo aí Fazer essa matemática básica aí Esperando só as de metade do preço Pra ver quanto é que eu vou ter que gastar Para desbloquear dois comandantes E nessa matemática Acaba sendo muito mais barato Eu desbloquear dois comandantes Na roda da fortuna Pegar 10 esculturas de cada um Para investir no comandante que eu quero No que esperar o rei das cartas E gastar 3 mil gemas Para cada 3 esculturas Para tentar desbloquear esses comandantes Depois que já passou Não consegui desbloquear dessa vez O Ciro não é um comandante que eu vou usar agora Eu posso esperar Ele aparecer novamente na roda da fortuna Porque eu tenho certeza que para sempre Para o resto da minha vida do jogo Ele vai estar aqui na roda da fortuna Para eu poder desbloquear ele da próxima vez Ah, vai esperar 3 meses Mas eu não ia usar ele mesmo nesses 3 meses Para que eu tenho pressa para desbloquear ele? Ah, para ganhar 10 esculturas Beleza Mas eu posso ganhar depois Entenderam? A lógica Então assim Você tem certeza que para o resto da sua vida Os comandantes, pelo menos da terceira geração em diante Vão estar aqui para você desbloquear eles Quando você quiser Entendeu? Ah, passei um tempo sem jogar Você ainda tem acesso a eles Ah, e não peguei na roda da fortuna Ainda existe o Rei das Cartas Para você pegar E a Lilith prometeu outros eventos Tá bom, gente? Ela prometeu Espero que ela cumpra Ela tem cumprido bastante Se vocês estão aí se perguntando Por que ela meteu Dois comandantes de cavalaria No meio dos de arquearia A minha teoria Agora é uma teoria, gente Minha teoria é Finais da Liga de Osíris Agora a gente tem uns top 32 Aí Definidos Isso quer dizer que Inserindo esses comandantes Principalmente a Jadriga Na Liga de Osíris Porque ela tem muito mais carinha de Liga Do que KVK Vai mudar bastante o jogo Para as próximas etapas da Liga Então aí O pessoal que vai participar das próximas etapas Provavelmente está brigando Por esse governador mais poderoso Para poder pegar ela E já inserir ela nas próximas partidas Então tudo que o pessoal viu das partidas Até agora Não vai valer de muita coisa Porque nós temos um comandante aqui Que muda totalmente a estratégia da Liga E também porque A grande promessa desse novo sistema É que os reinos se nivelem Porque até o KVK 3 O Luz e Trevas Você só tem Acesso aos comandantes Até a segunda geração E a partir do momento que você sai Do Luz e Trevas Você já está aí com todos os comandantes Na sua fuça Para você enfrentar Mas agora um governador Que acabou de sair do Luz e Trevas Pode enfrentar no KVK Uma Jaduiga Mas está garantido que A partir do momento que o reino 2 Lá O da UCS Tem a Jaduiga O reino 1600 e não sei o que Que está saindo do KVK Luz e Trevas Também tem a Jaduiga Para poder lutar contra ele Porque os matchmakers estão loucos Estão pegando o reino jovem Com o reino velho Colocando junto Então tem que garantir Que todos eles Tenham os mesmos comandantes E esse modelo Por mais que seja um pouco Aí Como é que eu posso dizer Injusto Como Street to Place Ele garante que Numa visão de reino coletivo Todos os reinos Tenham os mesmos comandantes Para competirem entre si Beleza? Então eu sei que você está chorando Aí com o seu VIP 12 Que você não vai conseguir pegar A Jaduiga agora Mas uma visão coletiva de reino Eu acho que é uma boa Todo mundo ter a mesma oportunidade De ter os mesmos comandantes Para competir E agora também falando um pouco Sobre Luzerna Que foi uma mudança Que ocorreu também Nos últimos tempos E que muita gente reclamou Por conta da redução dos prêmios No entanto Foram as missões Eu gostei bastante Porque reduziu-se A dificuldade das missões E aumentou-se as pistas Então tipo assim Já vai fazer mais de uma semana Que eu completei a Luzerna E ainda tem um monte de missão Que eu não fiz Eu não usei acelerador Tem um monte de coisa aí Para poder pegar E comprando o pacote de R$19,90 Ainda assim se manteve Um valor muito bom Para os prêmios Teve planta lendária Teve bastante esculturas Teve R$5.000 De VIP Que em nenhum pacote de R$18,90 Você vai pegar prêmios assim Então assim Eu acho que valeu a pena Pelos R$18,90 Que eu investi E não quer dizer que por Essa não ter tido A skin Na próxima não vai ter Tá bom gente? Não é uma regra isso não Pode ser que na próxima Tenha também skin E mais do que isso Também Teve esses bauzinhos Que eu ainda não abri E vou abrir com vocês Para ver Se no custo-benefício No custo-benefício geral Já valeu R$18,90 Mas vamos ver O que veio Se valeu ainda mais Para compensar Os prêmios que foram perdidos Nos 30 níveis aí Que estão faltando Então vamos aqui Abrir que eu guardei aqui Para abrir com vocês Para ver o que vem Nesses baúzinhos aqui Que eu também estou curiosa Eu nunca ganhei um baúzinho desse Porque eu sempre tinha que Comprar com gemas Os últimos níveis da Luzerna Para poder completar Então eu nunca cheguei Nesses baús Agora que está sobrando missão A gente conseguiu chegar nos baús Vamos ver aqui O que que tem Nada demais Ok Não compensou esses baús aí não Que cocô Mas os outros prêmios Valeram a pena Os baús são uma aposta Já tem aqui sete chaves Para o negócio Já tem aí umas escuturas De comandante Para o próximo No próximo KVK Quem sabe eu consiga Desbloquear alguma coisa Mas bom gente Essa foi a minha opinião Sobre as mudanças Obviamente tem coisa ruim Tem coisa para ser consertado Mas No sentido coletivo Eu acho que vai ajudar Bastante Na dinâmica do jogo Para tornar o jogo Mais justo Na visão de reino Obviamente na gestão individual Para quem é free to play Então vão lá Lá na página do facebook Dá a sugestão de vocês Votarem nas sugestões Que vocês querem Porque Está em português gente É só você escrever em português Que vai ser levado lá Aí o O cara lá Que cuida do Brasil Que se vira Tá bom O azar é o seu Tá bom querido Beijo Vocês vão reclamar de mim Não gente Eu sou um besta né Muito besta Sempre foi Foi assim que você está aí Muito besta Tchau Tchau Tchau